O desejo delas, o terror deles Aí bululô, tô com seu filho aqui em É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz story com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete o meu, tá trancafiado A sete avesso, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, atura o surto O barão roncando com as frose do OnlyFans Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram Rei da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil ESP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Nós sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, atura o surto Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, atura o surto ESP, MC Barba, indo nos periféricos De onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva, agora você conheceu a verdadeira Revoada, né? Calma aí, que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te ir no telefone E aí, tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é, restante, love, fuck Restante, love, fuck É o Coutinho Então pega a visão É o GM, é o Lip, emplacando mais uma E uns anos atrás, eu discuti com meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casa Mas não analisei, que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação Um dia, eu entra pra vir derradar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Assim que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquinho de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor 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 E uns anos atrás Eu discuti com meu pai Tava tudo desandando Fui demitido do trapo E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vida e andar Não quis saber de estudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Até que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor 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 Bom, obrigado Eu preciso passar veneno Eu preciso passar veneno Conhecido Eu quero passar veneno Vai dar o papo e cê vai escutar DJ GM, solta o beat, as no chacha dança Não pode pra rebolar, que elas quer se acabar E a essência tá no naga pra nós dois fumar Amiga, chama suas amigas pra cá Fica tranquila se seu exulta Vida, que hoje cê tá aqui, tá com os cara certo Os cara certo Desce, desce, desce gostosa Que hoje você tá com uma loca Então sabe rebola de tosta Eita, nega, pertidosa Desce, desce, desce gostosa Que hoje você tá com uma loca Então sabe rebola de tosta Eita, nega, pertidosa E aí, DJ GM, quer mandrake, mandrake na voz Moleca, ativante, sorriso perfeito Pense no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e Guerreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira mais cobiçada De morena, rosa, sandália da Prada Carteira de couro, ouro no pescoço Minha francesia e bem maquiada Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandrake, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Anoteceu de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois eu vou descer pro bailão Só pra ver ela jogar bundão Toma Porradão Ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda do acatogão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Porradão Ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda do acatogão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Porradão Olha como é linda Incomoda Quer virar de luxo, quer andar na moda GM no beat, eu criei mais um flow Tirando de gíria, elas gritam Fazendo marquinha pra ficar gostosa Solto meu coração, que mina perigosa Lendo e fumando e olhando pra mim Prevaleço na sua mentinha, eu tenho um índio No pique da mina, a chaveza Desce e prolonga a ver Desce e gringando e me olhando É o GM no beat, emplacando mais uma Emplacando mais uma Dois cliques no 21 vip, tá de 10 a 0 nas presença vip Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica em choque Pras inimiga soltou no bigode Se vê toda a barra, saca do remoto Então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada Já conquistou o vilão Então desce no chão, mostra que é disposição Preta mulher turbinada, faz equipada que caro de som Conheci uma mina, mas não cê tinha que ver Maravilhosa, mano preta linda Cássia ser só um filhê Muito gostosa Muito gostosa Eu marquei o baile com ela Trouxe ela pra favela Cheguei de PM pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do GM, hoje vai pegar Baile do GM, hoje vai pegar Ela que vai, 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 vai A gatona cançou de garupa Pra perder o medo foi numa luta Desentoca e toca buchuda Visualidade é boa de conduta Ela que vai, vai, vai Toque do foguete, toque do rasante De cabelo ouvido, cajada de flete Ganhou meu respeito, toca moto e volante Ela toca volante Ela que vai, 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 vai É tanto carmão que cai na conta dela Juntos pro papai que vai viver de dança Viajar o mundo pela passarela Vira europeia e mora na Espanha Pega jogador, fica com doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Cuidado de quem se apaixonou Pega você tem muda de lugar Pensa que talvez pode ficar Fica observando a hora Vendo seu tempo passar Vida ela cansou de esperar Veja a malandrona indo embora O GM cansou do Brasil E foi estrombar com a luz doza na Europa Aí, DJ GM! Acompanha a versão Ó! É assim ó! Então pega a visão Aí! Tá passando de carro corota Fazer dele as amigas olhar No pintinho o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve e se entrega pro clima Deixa a música vinte e nem me as não Nem me as não Nem me as não Nem me as não Aí, DJ GM! Acompanha a versão, ó! Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina Dois oco nas pista dentro do E30 DJ GM no som que tá estralando Acendo o beck enquanto ela fumando o branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Se nascer a vontade pra tu começar Vai jogando, jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando, jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar G.M. Melodinha nervosa Lança pras bandida periculosa Que desce de frente Quica de costa Joga sua bunda e não pare Tranqueira maloca me cara I have no body I have no body I have no body Foi só porque eu sou Dois nós lá funk Quer voltar na minha base Quer ser minha amante Quer fumar comigo Acha interessante Volta a sua safada no covil dos mediante Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cena privendo meu flat E você de vazão Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Sete do DTGM Mais um explosão Porradão Porradão Ela vem de bato dando um porradão Joga nessa bunda tua catorrão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo papodão Porradão Ela vem de bato dando um porradão O que Deus está vendo? Que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar No gostosinho Vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, não gostosinho Vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Só pra tu lembrar de milho pra tomar um postozinho É mais uma do homem, é J.C. no Bicho J.C. toca fumar Bicho É J.C. toca fumar Bicho Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixe ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Só pra tu lembrar de mim Deu cato, 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 cato com um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra você se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu cato, 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 cato com um gostosinho O macho, o macho, o macho, o macho caça um pouquinho A força, a força, a força se focarim Só pra tu lembrar de mim, nunca to parou Esse é o DJ F7 E mais uma do homem É J, tá, C, no peixe J, tá, C, no peixe Vai, 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 vai É J, tá, C, no peixe No peixe Eu vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só posso lembrar de mim, deu catucar, 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 não gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, a cor só se focarim Só posso lembrar de mim, deu catucar, não gostosinho E aí DJ GEM, é a Mandrake, Mandrake na voz E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha, olhei pela janela, cadê minha nave? E os cara levaram uma micha, tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre, cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Diretamente é E logo de manhã Fumei o primeiro do dia Dei um abraço na minha veinha Olhei pela janela, cadê minha nave Os cara levaram uma micha Tava indo pra minha correria Quando os cara atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia eu achei Minha nave jogada na mata, sem a frente toda depenada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não ligado Num lugar que não entra a polícia, fui ligado na minha quebrada Dá mó ódio de ver essas fitas, mas graças a Deus eu achei 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 Tá pronta a música, fio? Tá pronta a música, viado? Mano, você não sabe o que eu sonhei, pá. Ixi, tá louco. Sonhei, cuzão, que eu tava já pronta a música, tá ligado? E eu tinha sido roubado, cuzão. Os caras me ratiou na favela. Aí fui na goma de vocês, mano. Tinha um escadão grandão correndo assim no escadão, pá. Aí chamei vocês, tá ligado? Aí cês já foi comigo no colo. Você era até o... Manda chuva na quebrada. Mano, vamo fazer o clipe assim que vai dar bom, viado. Pode ir para. Nossa, esquece, pio. E aí, DJ GM? É a mandrake, mandrake na voz. E logo de manhã... É o WL, é o Gavi, pega a visão. E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo. Se envolve, vem de longe querendo sentar no... O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo. Então segura essa bomba que pros bico vira tiro. Sacando macho na loira danara, liga na dação, tô querendo também. Não joga sujo de menor malandro, não quero nascer, até quero o que nós tem. Se pra inveja grande eu quero que se fecha. Nós tamo vivendo a vida distanciado da flecha. Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada. Que chega em festa de book rosa até por. Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas. E eu mesmo sou um dos cara, que conhece o cara, que cola com o cara, que fala com o cara. Sei que ele gosta, que chame ele de cara e se brota as danadas. Aí que ele se ataque e começa, tá alguém voado. Calmo, que minha nota não corre, não tá de final de citar de foguete. Deus abençoou, minhas irmãs bem forte, só confronto as locks sem tira atingida. O ferido ficou, minhas festas não colam, a comédia só merece dor. Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou. Que tem festinha, tem doce, palinha, pode ficar bom. Antes relaxa, curte sua brisa e chama sua amiga bandida. E vem sem ver, se envolve, não vim. Passei o Angel na pele, Rabisco já destacou. Na face a Juliette, na vista eu boteo. Ela de frente, no flash eu que toco com o robô. Finalmente favorece no Insta, Varas falou que quer ser minha. Oi, não importa toda noite, quer ser minha. Oi toda noite, toda hora, quer ser minha. Oi toda noite, toda noite. São diversas bandidas de coisas e sabores. Se hoje é só pix, esquece a tal das flores. Misso no Lamborghini, de crepe tão longe. As bandidas gostam pra perto do menino periculoso. E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado. Tio Guba as prata pra fora e ela sabe. Bang, o destino é em casa. A cola morenona, cê tá aqui por mim na traia. Ela sabe que o corre é louco, igualzinho a vida. Aqui nós leva. Interesseira do meu lado, nunca me interessa. Cara coroa escolhida, foi você na festa. Hoje toda joga pra nós na teoria. Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada. Que chega em festa de book rosa até para. Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas. Nós é os cara que tá vivendo só com a siliconada. Que chega em festa de book rosa até para. Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, as feias ficam até incomodadas. E os cara que toca umas motas é os cara do foco, é os cara da cena. Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro, os cara do problema. Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas. Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros caras. Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá. Os cara que é MC, que porta só roupa cara. Viver vem ser feliz, só não vai falhar com os cara. Que se me conta não vai cair logo após, duvido ficou de queijo. Os cara sorri, os cara embaça. Os cara viver, os cara gastar. Os cara beber, os cara fumar. Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela. Quer viver bem, ela quer tá com os cara. Os cara que tá vivendo só com a siliconada. Que chega em festa de book rosa até para. Eu tá com marcha vivendo nas evoadas. Feia fica até incomodada. Eu tá com marcha vivendo nas evoadas. Eu tô com marcha vivendo. Só moleque louco, aqui tem artista, jogador e criminoso. É perto do Itaquera, da Coab, barro pranto. No Pacarana é o quintal dos corintianos. X do morro, cangaíba caixa d'água. Nesses pedaços atividade é dobrada. Na tiradentes, na drink, na sorte. Os moleque vão gostar de tapinar. Aqui no Pantanal, soma no Miltral, Vila Jacuí. Jardim, Buriti, Zona Leste, capital. É minha raiz, é minha raiz. Fundão, Capão, Zona Sul no coração. Norte, OS, Zaquinas de Vila Ed. E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei. Esquece fi, essa quebrada do Kevin. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço d'onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. É progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço d'onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. Um salve, salve pra todos maloqueiros. E a humildade é a chave dos verdadeiros. Muitos não sabem do nosso sofrimento. Mas só entende quem sobrevive no gueto. Da ponte pra cá é diferente. A realidade é diferente. Vários sonhador com sede de brilhar. Sobreviventes, vários mirocrentes. Uns tá no faró e outros prefiram roubar. Olha nós, olha quem diria. Eu piloto ando as naves lindas. Vou na paz, sou gigante, eu sou leão. Já errei, já pequei, mas pedi perdão. Deus conhece quem tem um bom coração. E da langa aos bons. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço d'onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. Menor essa altura do campeonato. Nós sabe quem tá mandado. Nós já sabe quem é quem. Sem leme pra invejoso e recalcado. Baba ovo do caralho e tá de olho que nós tem. E essa mina acha que me engana. Todas elas plana e fica se enchendo de esperança. Por isso que não tem minha confiança. Meu caso com vocês não é mais nada além da cama. A falsidade hoje em dia não me surpreende. Vários falam mal, mas nunca na minha frente. Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem. Chega esse engraçado, me critica e rende. Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente. Eu sei que incomoda muita gente. Minha família bem melhor agora. Mãe te amo muito, minha vida pela senhora. Cabelinho vivendo tudo o que sonhou. Comprar tudo o que quer sem perguntar o valor. Pode avisa aí que eu tô daqui. Mais uma vez fazendo um feat inédito. Progresso, vitória, sucesso. Porque tu foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. Progresso, vitória, sucesso. Porque tu foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci. É o GM no beat e pra cá no mais um. É o GM no beat e pra cá no mais um. É o GM no beat e pra cá no mais um. É muita vitória pros guerreiros de fé. Pra aquele que não gela, não amarece. Tô pensando em me mudar daqui. Me jogar e ir pro lado de lá. Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar. Eu sonhei que a favela tava linda. Que sonho difícil de realizar. Tá difícil né? Mas eu vou com fé. Mas eu vou com fé. Sei que isso um dia vai passar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Hoje meu som estrada em todos os carros. Vai ouvindo a voz de mais um favelado. Que só precisou de uma oportunidade. A bênção de Deus é a coroa do ar. Hoje meu som estrada em todos os carros. Vai ouvindo a voz de mais um favelado. Que só precisou de uma oportunidade. A bênção de Deus é a coroa do ar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Tô pensando em me mudar daqui. Me jogar e ir pro lado de lá. Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar. Eu sonhei que a favela tava linda. Que sonho difícil de realizar. Tá difícil né? Mas eu vou com fé. Sei que isso um dia vai passar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Hoje meu som estrala em todos os carros. Vai ouvindo a voz de mais um favelado. Que só precisou de uma oportunidade. A bênção de Deus é a coroa do lado. Hoje meu som estrala em todos os carros. Vai ouvindo a voz de mais um favelado. Que só precisou de uma oportunidade. A bênção de Deus é a coroa do lado. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. É o Max novamente. A bênção de Deus é a coroa do lado. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar. Jesus olhou pra mim na verdade e nunca deixou de olhar. Só pra retificar de Diego Mix pode anotar. Anota aí que nós vai ser campeão. Pode rir, mas não desacredita não. Vou conseguir com humildade pé no chão. Sair comemorando e fazer festa no Mohan. Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada. Mas faz por onde, seja qual for a caminhada. Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada. E ser mais um espelho pras quebrada. Quero ficar rico logo esse ano. Quero poder ajudar minha comunidade. Ver o sonho dos pivetes se realizando. E os menotos mutuando com as carenages. Quero dar uma melhora lá pro meu coroar. Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar. Queria mesmo é ver os tu táxi voos. E que esteja em um bom lugar. Pra sempre vai ficar nas memórias. Meu peito chora só de lembrar. Uma viagem sem volta. Um dia nós vai se trombar. Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar. Faz um dia nós se trombar. Vários na maldade. E eu só peço que Deus vea me guiar. Ele vai dos pilantra. Ele vai dos pilantra. Só pra retificar. DJ Gumix. Pode anotar. Anota aí. Que nós vai ser campeão. Pode rir. Mas não desacredita não. Vou conseguir. Com humildade e pé no chão. Sair comemorando. E fazer festa no Mohan. Eu sou sujeito homem. Inspiração pra molecada. Mas faz por onde. Seja qual for a caminhada. Eu vou fazer meu nome. Sem pegar numa quadrada. E ser mais um espelho pras quebradas. Quero ficar rico logo esse ano. Quero poder ajudar minha comunidade. Ver o sonho dos pivetes se realizando. E os menorto mutuando com as carenages. Quero dar uma melhora lá pro meu coroar. Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar. Queria mesmo é ver os pro táxi voos. E que esteja em um bom lugar. Pra sempre vai ficar nas memórias. Meu peito chora só de lembrar. Uma viagem sem volta. Um dia nós vai se trombar. Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar. Faz um dia nós se trombar. Vários na maldade. Eu só peço que Deus vá me guiar. E ele vai dos pilantra. A nota aí. A nota aí que nós vai ser campeão. Pode rir, mas não desacredita não. Vou conseguir com humildade pé no chão. Sair comemorando e fazer festa no Morrão. Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada. Mas faz por onde? Seja qual for a caminhada. Eu vou fazer meu nome sem pegada. Que falta eu sinto de você. Só me depois disse que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda. De todas as amigas, só sentar minha preferida. Malvada, rotiça, mexe, vem por cima. Ah, vai ter que descer, vou me segurar. Se não me encara, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham a nós se amar. Ah, vai ter que descer, vou me segurar. Senta devagar pra não se machucar. Ah, não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham a nós se amar. Ah, vai ter que descer, descer. Que eu vou aguentar. Ah, vai ter que descer, descer. E as estrelas acompanham a nós se machucar. Que falta eu sinto de você. Só me depois disse que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda. De todas as amigas, sua sentada preferida. Malvada, ratiça, mexe, vem por cima. Ah, vai ter que descer, vou me segurar. Se não me encara, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham a nós se amar. Ah, vai ter que descer, vou me segurar. Senta devagar pra não se machucar. Ah, não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham a nós se amar. Ah, vai ter que descer, descer. Que eu vou aguentar. Ah, vai ter que descer, descer. Se não me segurar pra não se machucar. Eu acabei de ser. Mas aqui questioning, Eu entendi. Caio da noite em mim. É que eu estava marqu직онense só pra que tu mais linda ainda. De todas as amigas, sua sentada preferida. Malvada, ratiça, mexe, vem por cima. É o cheiro do beat, emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro, ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência né, pois é Encontrei a mina ralé, eu encontrei a mina ralé A mina ralé, eu encontrei minha futura mulher Ela é empoderada, parece que a pele dela brilha como a lua Fica mais linda e mais bela quando fica nua Pequena sereia se perdeu pelo pirata de rua É o pirata da rua Quantas vidas eu esperei pra poder te reencontrar O que Deus criou, pudiu viver Ninguém vai separar Ninguém me separa da minha linda Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca É de GGM 4.0 Que é mandrake, mandrake na voz Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente É uma esportente É bem resolvida Não anda pra trás Mandrake Personalidade forte Se destaca Porque ela vai no corre Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o gubós Põe Louis Vuitton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o gubós Põe Louis Vuitton Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o gubós Põe Louis Vuitton 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 Ela para tudo Mike tudo Desse jeitinho Tu choca o pretão Absurdo Ela é muito Muita areia pro seu caminhão Todas em sol e pimenta Chega roubando a cena Black vizinha vermelha Olha o cabelão da morena Sem piadinha Respeita Ela adora uma encrenca Deve a chama no problema E não esquenta a cabeça Deixa ela quebrar Deixa ela cansar Deixa ela viver Deixa ela causar Deixa ela quebrar Deixa ela cansar Deixa ela viver Deve Deixa ela causar É beber Se sair da boca dela Que ela não me quer Como eu sempre fui um bom rapaz Vou atrás da bela E atravesso e da bela E aceito uma bela Para comigo ficar jaz Eu sou a fera no pico e favela Já via no tudo ela querendo mais E a bela tá... Mó chave, idade, caspade Queria tá no seu lugar Mó chave, idade, caspade Queria tá no seu lugar Mó chave, idade, maldade Sete do GM, deixa ela dançar Sete do GM, deixa ela dançar É o GM, esse eu vou lá logo a bailar Eu vou que Miami blue, hoje eu vou de juju Só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu Ela vem arrumada Branquinha corta o cabelão Sorriso, sorrisão E das suas porcelana Caroline Herreira é bom E o batom rosê da cor americana Tô estudando essa canção pra você Fui até a arte pra tentar vender Clara Menina, quem sabe nós não pode namorar E não piquei ela é animal e serve Uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete Mas ela sabe que ali é meu na rua Toma cuidado o tubarão vai te papar Toma cuidado o GM vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado o tubarão vai te papar Toma cuidado o tubarão vai devorar Toma cuidado o tubarão Toma cuidado o tubarão vai te paparão Toma cuidado o tubarão vai te dar Toma cuidado o tubarão vai te dar No campo não quer na onda E acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava Cada cidadão era uma pancada E chegou cegando No campo não quer na onda E acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava Incrível, essa bandida é de outro nível Não notar ela é impossível Seu feitiço é irresistível De cima a baixo toda perfeita Eu de Romeu, ela de Julieta Na minha nave só tem dois lugares Vou de carruagem buscar minha princesa A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha lojaneza A minha maloqueira A minha maloqueira Rainha da minha lojaneza E GGM, Rio de Janeiro Degô, degô, degô Bom dia, como vai querida? Como vai teu dia? Hoje eu só quero paz, não quero brilho Quero seu amor, não é calor Tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cerveja Vou pra igreja, cara firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Quem é o cara que te ama O nego te faz tão bem Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Quem é o cara que te ama O nego te faz tão bem É o cheiro do beat E toca no mais um Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida Não anda pra trás, mandra Com a personalidade forte Se destaca Porque a lavada corre É o GM no beat Emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou abalar Nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto em canto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida cala e frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo, colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vem ser a receita É do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Fui preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim, achei que era meu fim Deu, entendeu como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedindo as orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black luta pela família A vida é louca, onde vários se adianta Põe no peito a responsa, outros quer ir pro problema Corre pra boca, iludido por dinheiro Quando vê como que é teste, desiste de tudo Larga na hora, sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela, demolir todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha, vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping, hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma de chegar com meu pote Fazer carinha de dó pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro ia ter uma huracã Tem coleção de moda e também coleção de fã Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo por linhas Fala pra nós quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho, maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria Olha aí por nós, Senhor Livra da maldade desse mundão Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado, tem que dividir o pão E na gominha de madeira, pingos e goteiras Eu muito novo, foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxão de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos tacos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é a tola criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa querendo o meu dinheiro lipo Nada vai arrumar, garagem lotada, huracãs, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos tacos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é a tola criança pros ouvidos Tento um dia, olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou, é fiel quem prometeu Eu era pequeno, mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o veneno que passei fortaleceu Fé em Deus, mas não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na fortaleza é uma gomona com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu só falho, mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Tô valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu ex alemão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suportei o processo? Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho, vi o choro da mania Trazendo o desespero e levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra meu rato Vários pra agorar nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão, vai brilhar Vários pra agorar nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão, vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando Mó se testa na vitrine admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou, inveja morde a cara Fui na Lamborghini, saquei uma vista Amigo, eu conto no dedo Ao pai, conto meu segredo Minha dificuldade, medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vê nós ou cá não é segredo Disfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono Leve o inimigo faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o Trafic é a Pop100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o Trafic é a Pop100 É o GM no beat, emplacando mais um Primeiramente agradeço a Deus, por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão E tá coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É batido, roubando batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiras, então basta viver Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pela saúde, a família Obrigado Deus, pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pela saúde, a família Obrigado Deus, pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é o mandrake, mandrake na voz É o GM, o beat, e placa no azul Primeiramente agradeça a Deus, por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Eu nem sei como agradecer, foi rainha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É bandido, roubaram bandido, que o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde a uma louqueiragem, então basta viver Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pela saúde, a família Obrigado Deus, pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pela saúde, a família Obrigado Deus, pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Obrigado Deus, pelo pão de cada dia Saúde, a família Apaixonado, ela me deixou apaixonado Toda vez que eu vou dar uns tragos O pensamento que vem no pote é o da linda morena Tava na deprê, meio morgado Seu sorriso me deixou mais calmo Só de ver sua foto animar A minha quarentena Ela joga, ela dança sem pena Tik Tok, ela causa problema Tá cansada de ser enganada O papo furado desses caras Quem fica ganhando a mega cena Na foto, na rara até demais Ela é o desespero dos rapazes Ela é o desespero dos rapazes E quem fica hoje não fica mais Sorriso perfeito, estilo mandrake Moreno, trajado, mó breque, mó chave Amor, chega pra cá Vamos deixar rolar E com o DJ todo o clima vai esquentar Vamos embrasar nesse sol Curtir o nosso bailão Até o dia amanhecer Se for pra ser, será? Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Se for pra ser, será? Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Hey yeah, hey yeah Só depende de você Se for pra ser, se for pra ser Vai acontecer Nota é essa de cera Porque eu faço valer Sou difícil de lidar Mas tô caidinha em você Não sei se deixo passar A quarentena pra te ter Fumo pra relaxar Tô louco pra mim envolver Se viu que a melodia fez a gente se encontrar Monto com a harmonia, esplandeceu o meu sorriso Fiz um decreto Se esse som estourar Vou tatuar o símbolo do infinito Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não, que roupa é só decorte Do hype é toda dela, rainha do Tik Tok Estou nem no norte, pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não, que roupa é só decorte O hype é toda dela, rainha do Tik Tok E aí DJ Toto E aí DJ Toto Não se engana, de um jeito louco Nós dois se ama 365 dias pra nós dois é pouco Vou confessar, tu me deixa louco Vamo até o amanhecer Vai, baby Então desce pra mim, vai, vai, mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar, me arranha, não tem jeito não Então desce pra mim, vai, vai, mozão Então desce pra mim, vai, vai, mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar, me arranha, não tem jeito não E não tem jeito não E não tem jeito não É o DJ Toto Na produção No bem e bom só tava eu e ela Sai do Leblon e brota na favela Eu tenho um pouco, nós junto um troco Mas meu conforto é nos braços dela Escutando o som E tá muito bom É meu ponto de paz Tu rebola sambando e jogando pra trás Eu sei que essa bunda é o que me ganha Quero sorriso, não quero fama Gasto uma grana pra ter solidão Se for fazer, faça de coração Senta, desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se não der certo eu vou viver de sacanagem Senta e desce com vontade Rica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se não der certo eu vou viver de sacanagem Esse é o DJ Toto Esse é o DJ Toto Ai, 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 ai Tô na minha favela na comunidade, se você quiser eu te busco mais tarde Depois do meu plantão, pra nó fumar um balão Fica Mac Mac na visão da laje, de camisa do Flamengo, pistola no porte Ela é minha dummy, vai botar minha goque, então não sai daqui, fica aqui Quando eu tô por cima eu me sinto mais forte que o Megazord Toma porradão, toma, toma porradão, toma, toma porradão De essa rua na minha colocada, da minha nova cromada Hoje tá roçando a punta da 40 de pentão Toma porradão, toma, toma, porradão Toma porradão, toma, toma, porradão De essa rua na minha colocada, da minha nova cromada Hoje tá roçando a punta da 40 de pentão Que ela é maluca, não sabe o que quer Ela é surtada, mas é minha mulher Mesmo com raiva, não perde o encanto Por isso que eu nunca canso de dizer que eu te amo Tô nem aí porque os outros vão falar Não me dão nada, mas sei que quer me atrasar Pode parecer que a gente briga pro golpeiro Mas nenhuma outra comigo foi verdadeira Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos E é eu que cheguei aqui Logo fui pra outra procura, mas eu não te vi Será que tu tá longe ou será que tu tá perto? Se eu cantar essa canção, cê é capaz de ouvir? Se vai continuar assim, não me engana não Nem vem de papim Que eu sou do papo reto, então nego eu fico esperto Se brotar na minha baixa, não vá pra mim Se não for Tanto de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Se perguntou de novo, de novo, de novo, de novo Se não for Eu te buscar de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Vou te falar de novo, de novo, de novo Que é o mandrake, mandrake na voz E aí, DJ Toto Vai segurando Eu já sabia desde o primeiro selim Naquele tampão que a gente era pequeninim Foi numa brincadeira, era um verdade desafio Era tarde linda, mas acho que tava frio Eu te abracei pra te esquentar Mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom Mas nem liguei, tava tão bom Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cornais, esse pote, né? Você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cornais, esse pote, né? Você pode sim, você é minha mulher Merecedora de fé Merecedora de fé DJ Toto Eu sou malandro, mas tô quebrado Mesmo assim ela me quer do seu lado Eu tô sem dinheiro Pra sair de casa Ela chama o Uber e o fio na caça Da minha princesa Mas pela donzela Que é no condomínio Eu sou da favela Ela toda tarde Fazendo a preza Paga até meu rango Que mulher é essa? Eu te falei que tudo ia mudar Olha só como a gente tá bem Eu e você indo pra lá e pra cá Você na garupa da minha mil e cem Mas eu prometo nunca te deixar Nosso amor já foi além Nem essa letra pode explicar Muito menos as notas de cem As notas de cem As notas de cem É o DJ Toto É o DJ Toto É o DJ Toto Eu e eu sou É o DJ Toto É o DJ Toto É o DJ Love É o DJ Toto É o DJ Toto À auk É o DJ Toto É o DJ Toto Bem bom, só tava eu e ela Sai do Leblon e brota na favela Eu tenho um pouco, nós junto um troco Mas meu conforto é nos braços dela Escutando o som E tá muito bom Oi! Lembra de mim? Na época da escola te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E da minha marra de bandido Oi tá bom Deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou Oi tá bom Deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Vou macetar Vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Oi! 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 Oi tá bom Deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Oi tá bom Deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Oi! Vou macetar Vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Oi! Eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Oi! 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 O maluqueiro vai dar papo e cê vai escutar O DJ jam e solta o beat as muntiachá dançar Então põe pra rebolar Que elas querem se acabar E a essência tá no naga Pra nós dois fumar Amiga Chama suas amigas pra cá Fica tranquila se seu exulta Vida Que hoje cê tá aqui Tá com os cara certo Os cara certo Desce 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 Nega de Costa Vida Nega de Cossa E aí DJ jam Que a mandrake, mandrake no avô Que a mandrake na vó Moleca de voz, sorriso perfeito Pensina o nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Caroline, negreira Sempre onde passa, claro, fico cheiro Na baladerra mais cobiçada De morena, rosa, sandália, da pra lá Carteira de couro, ouro Pessoa, minha francesa e bem maquiada Quer ler minha mandraca, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandraca, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Anoteceu de novo, ela veio pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois vou descer pro bailão Sou favela, joga bundão Toma porradão Ela vem de bato dando um porradão Joga nessa bunda com a caturvão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Vai porradão Ela vem de bato dando um porradão Joga nessa bunda com a caturvão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo popotão Porradão Olha como é linda 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 Incomoda Quer virar de luxo Quer andar na moda GM no beat Eu criei mais um flow Tirando de giro elas gritavam Usando marquinha pra ficar gostosa Soltou meu coração que mina perigosa Temer e fumando e olhando pra mim Prevareço na sua mente em outro vídeo Olha como é linda Olha como é linda No pique da mina chaveza Desce e prolonga a verdade Desce e linda Desce e linda Desce e linda Olha como é linda É o GM No beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Ó Dois clique no 21 vip Tá de 10 a 0 nas presença vip Tá com a beleza em dia Essa mocinha É a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica em choque Pras inimiga socorro no bigode Se vê toda barra Sacado remando Yeah Então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda empinada Já conquistou o vilão Então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Fazer equipada que carro de som Conhece uma mina Mas não cê tinha que ver Maravilhosa Maravilhosa Mano preta linda Classe a ser só um filê Muito gostosa Eu marquei o baile com ela Concei ela pra favela Cheguei de PM pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou qual era o destino Baile do GM Hoje vai pegar Baile do GM Hoje vai pegar Baile do GM Hoje vai pegar A gatona A gatona caçou de garupa Pra perder o medo foi uma luta Dizem toca e toca buchuda Visão nada é boa de conduta Ela que vai Toca do foguete Toca do rasante De cabelo ao vento Trajada de plant Ganhou meu respeito Toca moto e volante Ela toca Volante Ai 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 Ela que vai 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 É tanto carmão que cai na conta dela Junso pro papai que vai viver de dança Viajar o mundo pela passarela Vira européia e mora na Espanha Pega jogador fica com doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Cuida do de quem se apaixonou Nega, você tem mudado de lugar Pensa que talvez pode ficar Fica observando a hora Pendo seu tempo passar Eita, ela cansou de esperar Veja a malandrona indo embora O GM cansou do Brasil E foi trombar com a gostosa da Europa Aí, DJ GM, acompanha a versão É assim, então pega a visão Tá passando de carro corota Fazer dele as amigas olhar No 20 o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve, se entrega pro clima Deixa a música 20 e embrazar Aí, DJ GM, acompanha a versão Quando eu tô com ela, só aumenta a adrenalina Dois oco nas pistas, dentro do i30 DJ GM no sol que tá estralando Acendo o beck quando ela for mundo branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Se dá essa vontade pra tu começar Vai jogando, jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando, jogando Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando, 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 jogando E não pare Tranqueira, maloca, me caro I have no body I have no body Foi só porque eu sou, não estou a slavangue Quer botar na minha base, quer ser minha amante Quer fumar comigo, acha interessante Bota essa safada no convívio dos mediante Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Cena primeiro no meu flat E você de passar o baquinha Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com o vilão Sete do dia, DGM, mais uma explosão Porradão Porradão Ela vem de quatro dando porradão Joga nessa bunda do AK Torrão Sabe que eu sou bandido Por isso jogo papodão Vai porradão Ela vem de quatro dando porradão DGM, mais uma sensação de música Oh, pra que eu sou bandido prodigioso Que hoje cê tá com o vilão DGM, mais uma sensação de música Justo que eu sou bandido por aqui Obrigado.